A recente entrevista prestada ao portal Diário do Sertão, o atual prefeito da cidade, Fábio Tayroni, disse que está tudo resolvido entre o senhor e Lindolfo Pires, e que o senhor vai acompanhar Lindolfo nessas eleições do ano 2022. Tayroni realmente fala para o João Estrela, está tudo resolvido, sem mágoas? Veja bem, Bruno, o prefeito está demonstrando muito otimismo, e eu até que o elogio por tamanho otimismo. Mas, na verdade, precisamos ainda conversarmos e nos entendermos. Acreditamos que haja real possibilidade, e é nesse sentido que acredito que o prefeito tenha dito que, em se conversando, iremos nos entender por esse caminho ainda. Não tem nada definido ainda, encerrado, concluído, mas conversações estão em andamento, e acreditamos que elas possam serem bem-sucedidas na sua conclusão. No ano de 2022, João e Lindolfo se encontraram em alguns eventos. Em algum desses, já conversaram pessoalmente, ou essas conversas para esse acerto acontecem por interlocutores? Não, não. Eu tenho encontrado o deputado Lindolfo em várias oportunidades, em vários acontecimentos, inaugurações, em ambientes festivos, enfim. Mas não conversamos ainda sobre essa questão do apoiamento à sua candidatura nesse ano de 2022. Mas, como eu disse, há conversações em andamento, há entendimentos, e deverá ser pessoalmente. Eu e ele, o prefeito Tayroni, o vice-prefeito Zenildo, enfim. As nossas conversas são feitas, são mantidas sempre olho no olho, cara a cara, pessoalmente. Isso deverá acontecer nos próximos dias, com certeza. Se comenta na cidade que João Estrela vai apoiar Ricardo Coutinho nessas eleições para o Senado. Até que ponto isso é verdade? João aguarda também a definição do governador João Azevedo, a qual o senador ele vai escolher? Veja bem, eu tenho uma amizade bem estreita com o ex-governador Ricardo Coutinho. Isso não é novidade nenhuma para ninguém, mas estamos aguardando o lançamento da chapa oficial. Sou aliado do governador João Azevedo, isso é inegável. Temos um compromisso do nosso grupo político aqui de votar com ele. Ele tem sido um parceiro de primeira hora com o prefeito Tayroni, que é o nosso líder maior a nível de município. E temos esse compromisso de votarmos com o João Azevedo, com o deputado Wilson Santiago, para deputado federal. Tem esse entendimento que eu acabei de falar a respeito com o deputado Lindolfo. E estamos aguardando também o lançamento da chapa de senador, do governador João Azevedo, para definirmos o apoiamento. O senhor já falou aqui sobre o Wilson Santiago, esse apoio para deputado federal. Recentemente o senhor se encontrou com o Eron Cid, aqui mesmo nesse escritório. Esse encontro foi um encontro cordial de amigos? Foi um encontro de alguma definição futura? O Eron é um novel candidato, um excelente rapaz, um jornalista de primeira linha, de primeira qualidade. E eu tenho a alegria e a felicidade de recebê-lo aqui, já por várias oportunidades, como receberei no futuro. Mas o Eron também sabe da nossa posição política. Ele vem aqui conversar, tomar o nosso café, botar a conversa em dia. Mas, politicamente, Eron sabe que nosso compromisso é com o deputado Wilson Santiago. Sabendo do peso político e importância de João Estrela para a política de Souza, como é que o João analisa essa saída de Lana Dantas como precandato de deputado federal, já que ela está apenas no segundo ano do seu primeiro mandato como vereadora? É uma postulação pessoal dela, é um sonho dela, é algo que nós respeitamos e que esperamos que ela tenha o sucesso necessário. É uma pena que não esteja votando com os nossos candidatos, mas, como disse, é uma candidatura pessoal dela, é ela própria candidata. E, repito, respeitamos esse posicionamento dela e esperamos que ela tenha o sucesso necessário.